O ano de 2011 foi marcado por muitas conquistas e para a Secretaria de Saúde, uma das vitórias está relacionada à doação de órgãos. O Ceará está sempre acima da média nacional de doadores efetivos por milhão da população. A gente encerrou o ano de 2011 com 16,6 doadores com órgãos transplantados, enquanto o Brasil, a média, esse índice foi de 10,6. Hoje, quem deseja ser um doador não precisa mais deixar registrado na identidade. É necessário apenas que a família tenha conhecimento e depois da morte do paciente, autorize a doação. A gente realmente entra explicando tudo sobre o que é a morte encefálica, esclarecendo as dúvidas e aí nós solicitamos, colocamos à disposição o ato da doação da família. Depois que é determinada a morte encefálica do paciente, a equipe médica tem que correr contra o tempo para não perder nenhum órgão a ser doado. Em casos de entraves burocráticos, a defensoria é acionada. Isso porque pode acontecer de o paciente não estar registrado no nome dos pais biológicos, não ter a união estável reconhecida pela lei ou o paciente ser menor de idade e o paradeiro de um dos pais ser desconhecido. O que muita gente não sabe é que desde setembro de 2011 foi assinado um termo de cooperação técnica para facilitar o contato entre a defensoria pública e a secretaria de saúde do estado. Normalmente a gente se desloca até a unidade de tratamento justamente para ganhar tempo e a gente analisa o caso. Se a questão é a falta de um documento, ver a forma de suprir, ou se há necessidade de uma intervenção judicial, de forma que a gente regulariza aquela situação no prazo máximo de 10, 12 horas para que os órgãos não se deteriorem. Não existe mais o órgão que comanda, que é o cérebro. O cérebro está morto, o coração está batendo por algumas horas, a pressão está mantida por custos de medicamentos. Então, a qualquer hora, o coração pode vir parar de bater. Aí, nesses casos, somente os tecidos, no caso da córnea, aqui no nosso estado, pode ser doada. Aí a gente perde o rim, o fígado.